O Natal está chegando e com ele vem toda animação em presentear a família e pessoas queridas ou até mesmo fazer aquela comprinha tão esperada durante o ano que o 13º salário ajuda a concretizar. Comerciantes de Tu estão otimistas com a época natalina e esperam por um aumento significativo nas vendas se comparado ao mesmo período de 2017. A injeção de ânimo teve início com a Black Friday no último dia 23 que impulsionou as vendas e movimentou a economia de diferentes setores. 15 dias atrás que a empresa já estipulou um Black Friday, com isso veio um movimento, com certeza já teve um crescimento de uns 10% nas vendas geral. Para nós comerciantes é muito otimista que seja bom esse ano, que esse ano seja um ano de bonância, porque nos outros anos está difícil. Mas nós queremos. Nós vimos agora nessa última semana da Black Friday, foi uma demonstração muito boa do que aconteceu no comércio. Houve um aquecimento nas vendas, muito boa por sinal, a informação que nós temos é do shopping aqui da cidade. Foi um movimento muito bom, a gente espera que isso continue durante o mês de dezembro. A expectativa da Associação Comercial e Industrial de Itu, conversando com os associados, comerciantes, prestatores de serviços, enfim, é de uma melhoria na movimentação do comércio. A gente espera que o aumento de vendas em comparação com o ano passado seja de pelo menos 5%, então a gente está otimista que esse Natal tem tudo para ser um Natal melhor que foi dos últimos anos com essa crise que assolou o país. Esse aumento nas vendas é aguardado em setores que vão desde vestuário até compras com valores mais significativos como eletroeletrônicos. A visão que a gente tem é que afeta todos os setores do comércio, seja vestuário, eletroeletrônico e assim por diante, porque tem a questão dos presentes de Natal, que todo mundo acaba presenteando o seu parente, o seu amigo, mas tem também aquelas pessoas que estavam esperando o 13º salário, que sai agora uma parte desse mês, uma parte em dezembro, para trocar uma televisão, trocar uma geladeira, algum item na sua casa. Então, por esses motivos a gente entende que impacta todo o setor do comércio. As ruas já estão mais movimentadas e os comerciantes esperam que com o horário de funcionamento estendido durante o mês de dezembro, as vendas aumentem ainda mais. As lojas passam a funcionar até as 22 horas depois do dia 5 de dezembro, dando aquela mãozinha para quem quer olhar as vitrines e pesquisar sem correria. Com isso, o pessoal vai vir para o centro e automaticamente o movimento cresce. Provavelmente, a partir da semana que vem, a partir do dia 5, as lojas já ficarão até as 10 da noite, até as 22, então provavelmente o movimento cresce bastante. O comércio deve ficar aberto a partir do quinto dia útil do mês de dezembro, até as 22 horas já prevendo o movimento de Natal, que deve melhorar bastante durante o mês até chegar no meados de 15, 16, que sai a outra parte do 13º, para dar o arranque final. Facilita bastante, tanto é que já é algo histórico no centro aqui, principalmente no centro de Itu, abrir até mais tarde nessa época do ano, e justamente porque potencializa as vendas, porque as pessoas que daí no dia a dia fica muito corrido durante o dia de trabalho, e aí eu uso à noite para comprar, para fazer as compras de Natal ou compras para o seu uso próprio, então potencializa sim. Nas ruas, as pessoas procuram por roupas, sapatos e até mesmo aquela TV novinha, tão cobiçada durante o ano. Eu ouvi falar na promoção desse final de semana, mesmo já passada, eu resolvi passar ainda hoje aqui. E peguei lá o atendente Ailton, muito bom, me fez uma promoção ainda melhor, em 10 vezes sem juros, numa TV de 43 polegadas que eu estava exatamente procurando. É um presente que o senhor esperou o ano todo para comprar? Exatamente, o ano todo, mas enfim, para o final do ano é muito melhor de comprar. Vou comprar presente e brinquedo para as crianças, brinquedo eu vou, brinquedo e ajudar algumas instituições de caridade. Ah, eu pretendo comprar roupa, calçado. Para minha mãe, eu acabei de comprar uma blusinha já, para o meu pai acho que eu vou comprar um perfume. Em Itu, a Associação Comercial e Industrial reuniu cerca de 100 lojistas para promover o Natal gigante, a CII, que sorteará um carro zero quilômetro e vale-compras para os clientes que se cadastrarem após consumo acima de R$ 50,00 nos locais participantes. O consumidor final que quiser participar, concorrer ao carro ou a esses vale-compras, basta comprar em alguma dessas lojas que aderiram à campanha. A partir já de segunda-feira, dia 26 de novembro, começa a campanha. Ela vai até dia 31 de dezembro. Então, esse é o período de compras que as lojas estarão fornecendo um cupom, uma seladinha, que o consumidor vai poder receber nas compras acima de R$ 50,00. R$ 50,00.